Música Elemento básico para a vida, a água é também um recurso indispensável para diferentes tipos de indústrias. Mas nesses processos dentro das cadeias produtivas, a água pode sofrer contaminação e cabe à própria indústria fazer a limpeza dela. A pesquisa do professor Maurício Romani, da UFPR, tem desenvolvido uma tecnologia diferenciada para o tratamento desses efluentes. Mas aqui o processo é um pouco diferente. A separação dos compostos tóxicos acontece através de descargas elétricas. Esse é um processo chamado eletrocoagulação e ele é um processo focado à remoção de contaminantes de meios aquosos. Então, principalmente de meios aquosos de efluentes industriais. Neste experimento, duas placas de alumínio são colocadas em paralelo e uma corrente elétrica é aplicada sobre elas. A água contaminada passa a sofrer um processo chamado de eletrólise, ou seja, há uma separação das moléculas de oxigênio e hidrogênio. Isso gera uma coagulação, que carrega para a parte superior do reservatório os contaminantes presentes na água. Apesar da técnica não ser nova, ela foi pouco estudada e não é explorada comercialmente. Um cenário que pode mudar a partir de pesquisas como essa. Está difícil de estimar quanto vai vir na fatura de energia elétrica ainda de uma indústria que venha adotar esse tipo de processo. Isso gera uma inibição em relação a esse produto. Então, as pesquisas também estão aí para conseguir suprir essa falta de conhecimento desse processo. Neste estudo, está sendo criado um modelo matemático para descrever o potencial dessa técnica e, a partir dessas medições, melhorar ainda mais a sua eficiência. A partir de simples medições que você consegue, com voltímetro e amperímetro, realizar, conseguir estimar a performance dessa remoção, você barateia mais um indício para baratear e tornar essa tecnologia mais competitiva.